Já tá tudo combinado A gente vai curtir o som A gente vai se namorar O que rola vai ser tão bom Caminhando lado a lado Seguindo a mesma direção A gente quer ouvir a música Sem mudar a estação Na melodia a gente vai, vai Com o nosso acorde eu sei que tem A solução pra gente ser feliz Meu bem Na melodia a gente vai, vai Com o nosso acorde eu sei que tem A solução pra gente ser feliz É pra balançar Vou balançar Vem balançar Vamos balançar É pra balançar Vou balançar Vou balançar Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar É pra balançar Vem balançar Vem balançar Vamos balançar Já tá tudo combinado Já tá tudo combinado A gente vai curtir o som A gente quer se namorar Quando rolava ser tão bom Caminhando lado a lado Seguindo a mesma direção A gente quer ouvir a música Bate forte o coração Na melodia a gente vai, vai Com o nosso acorde eu sei que tem A solução pra gente ser feliz Meu bem Na melodia a gente vai, vai Com o nosso acorde eu sei que tem A solução pra gente ser feliz Bora dançar Salvador gostoso É pra balançar Vem balançar Vou balançar Vamos balançar É pra balançar Vem balançar Vem balançar Vamos balançar Pega na cintura, vá descendo Não esquente a cabeça Vamos ensaiando um passinho Pra jogar no carnaval Tô fazendo a coreografia Que ninguém me aborreça Jogue pra esquerda e pra direita Nesse balanço legal É pra balançar Vem balançar Vamos balançar É pra balançar Vem balançar Vem balançar Vamos balançar Vem 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 balançar Obrigado.